Por volta das 7 horas da manhã, as primeiras barracas começaram a ser demolidas As barracas montadas nas proximidades do pronto-socorro Delfina Aziz e na calçada da avenida Torquato Tapajós foram retiradas Os proprietários acompanharam a reintegração e reclamaram da ação O que vai ser de nós agora? Sem o nosso trabalho, nós se sustentávamos daqui Há quatro anos trabalhando aqui, agora eles jogaram tudo abaixo O que nós vamos fazer? Eu vou falar uma coisa, eu vou colocar meu carro bem ali na beira da rua Eu não vou parar de trabalhar, porque eles tem que ir atrás de bandido, eles vêm com cachorro Parece que nós vendemos droga, nós não vendemos droga, nós vendemos merenda, pastel, lanche para as pessoas dentro do hospital Porém, a polícia informou que os proprietários dos estabelecimentos já haviam sido notificados há cerca de um ano sobre a reintegração Há um ano atrás foi feito todo o contato com eles, foi informado que seria reintegrado o local Eles assinaram o documento, só que permaneceu no local durante esse um ano E hoje nós estamos cumprindo o mandado, dando apoio ao oficial de justiça Com a tropa do comando de posicionamento especializado, mais o Manaus Trans, o Bombeiro E a Secretaria de Política Funtiária, mais o GGI Ao todo, 19 barracas foram destruídas A polícia disse que a reintegração foi necessária para facilitar a obra de um complexo viário na zona norte de Manaus A obra do complexo viário da zona norte está em andamento nas proximidades do Departamento Estadual de Trânsito, no Colônia Terra Nova O anel viário vai melhorar o fluxo de veículo nas zonas norte, leste e oeste da capital Ao todo, 60 policiais do comando de policiamento especializado participaram da reintegração que não registrou conflito